Some do meu lado Mas agora tô de boa Tá querendo o seu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava sim E a mínima pra mim Nunca dava tchau Abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento a zero Fecha caiu pra você Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um minuto Acolher tudo que mandou Esse chamegal Viva e poupinha Leviviana Papai que é na área Viu? Eu não quero nem saber Amor quem não me ama É pai a pouco fora Fizem pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tô querendo o seu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Não dá mais Eu não quero perder Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo Com você Cabo, cabou Cabo, cabou Poupilô passou, você vacilou Vai colher tudo que mandou